Música Nossa, eu nunca tive tanto medo com aquele ali Nossa, nossa, Mariana do céu Eu pus a perna pra trás Segura aí, sabe? Vamos dançar, galera Vem cá 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 Vamos lá! Realmente, talvez for a água de um bumbum, para o seu bumbum! Não! 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 Não é nada! Tem uma parte elevada! É uma levantada! Toma então! O que é isso? Ele vai levantar não? Levanta para o Senhor! É! Uhul! 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 Ok! Uhul! 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 Um! Ele vai virar o Senhor! Um! 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 Oh, 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 there's no middle Can you take me to the house? I'm not getting down, you won't remember? I don't know A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL